Salve amigos, motofilmadores, amigos comentaristas, amigos que nos seguem pelo Youtube né, um salve a todos Hoje é quinta-feira, tô gravando esse videozinho aqui hoje um pouco diferente né, a gente tá acostumado a gravar andando de moto Mas hoje estamos paradinho, quietinho né, descansando pra viajar mais tarde E eu tô com quatro DVDs do Valentino Rossi, da história do Valentino E eu queria fazer um sorteio né, e sortear pra vocês aí que me acompanham no meu canal Beleza? É o que tá tocando o DVD, esse que tá na televisão, são quatro DVDs que eu tenho em mãos E seria o seguinte né, eu vou deixar o vídeo no ar até domingo Então as pessoas que assistirem o vídeo e quiserem participar do sorteio é gratuitamente, deixando bem claro É só chegar e deixar o nome e o cidade no comentário do vídeo Nome e cidade no comentário do vídeo Vou pegar todos os nomes, todas as pessoas né, que concorrerem Vou fazer um sorteio com quatro pessoas No domingo eu vou gravar um videozinho falando quem são as pessoas que ganhou Essas pessoas vão entrar e me deixar o endereço pra mim poder enviar Tá entendido? Então é isso aí As quatro pessoas que escreverem no comentário o nome As quatro não né, vão ser várias Lógico, mas são quatro pessoas só que vão ganhar Gratuitamente Beleza? E é isso aí então Esse é o DVD que eu vou sortear né, conta a história, a vida do Valentino Sou fã desse piloto né Postei até um videozinho de domingo aí Postando com a minha namorada E é isso aí Beleza? Então eu aguardo o nome de vocês E a cidade embaixo do vídeo Pra mim poder fazer o sorteio Combinado? Não tem limite de pessoas né E é um nome só por vez Não precisa tentar repetir o nome Que depois eu vou escrever nome por nome e conferir E é isso aí Depois a gente grava um videozinho fazendo o sorteio Combinado? É isso aí São quatro DVDs né Quatro pessoas vão ser felizadas de ganhar Beleza? Salve, salve É nóis Ótimo